Oi gente, seja muito bem-vindo a este vídeo. Eu sou professora Edair Souza e estou muito feliz, muito contente de estar aqui novamente gravando esta aula e dando continuidade à aula de novo, na qual eu falei como nós podemos nos libertar do peso de uma separação. Eu dei até o meu exemplo, que foi algo que eu vivi na minha perna e foi algo que foi transformador na minha vida, foi o divisor de águas para que eu pudesse estar aqui hoje, passando as minhas experiências e podendo estar conversando com você, aí do outro lado, você que está me assistindo. Espero que os meus conteúdos siram para você, te ajudem para que você possa também ter uma vida leve, uma vida feliz, porque isso é possível sim. Eu, durante toda a minha vida, eu achava, eu sofria muito, porque as coisas, tudo era muito difícil, tudo era muito difícil, mas ao mesmo tempo eu pensava que existia algo. Quantas pessoas que têm uma vida feliz, uma vida leve, uma vida normal e eu pensava comigo, muito igual, eu tenho certeza que deve existir uma nova forma, uma nova forma da gente viver bem, da gente viver uma vida mais leve. E eu encontrei essa nova forma de viver nessa essência, nessa pureza e em conexão com Deus principalmente. Porque veja bem pessoal, na aula passada eu falei sobre, sobre muito sobre a questão de separação. Quando eu falo em questão de separação, não estou se referindo apenas a separação entre um casal, por exemplo, não. Pode ser a separação entre mãe e filho, pai, pode ser entre namorado, pode ser a separação de morte, porque isso acontece todos os dias na nossa vida, isso acontece a questão da separação. Então, quando eu estou abordando a questão da separação, eu estou abordando a separação no geral. Quando eu comecei a falar a respeito da questão do... A questão da separação em si, ela é um fato. Um fato por quê? Porque ela acontece com todas as pessoas. Eu abordei esse assunto no vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, que é o vídeo 1 sobre como se libertar do peso de uma separação, eu fiz uma pequena explanação nele e eu gostaria que você que está aqui me ouvindo agora, volta no vídeo 1 para que você possa entender o que eu vou falar aqui no vídeo 2. Que é a questão de como se libertar desse peso da separação, que é algo que tem levado as pessoas ao sofrimento, à tristeza, à dor. E muitas das vezes, essa questão que está muito atual nos nossos dias, tem levado muitas pessoas a depressão, à ansiedade, a viver crises do pânico. Eu recebo aqui constantemente nos meus atendimentos, praticamente 90% dos meus atendimentos, é tudo pessoas que estão com multidepressão, outras com ansiedade, praticamente quase tudo é dessa forma que as pessoas chegam. E muitas das vezes, a pessoa está tão depressiva, ela está tão no fundo do poço, ela não sabe como resolver essa questão. Então, e isso é uma questão que está muito atual, é algo que está acontecendo na vida das pessoas, devido também, uma parte, devido aos acontecimentos que têm acontecido. Mas, a questão principal é, o que eu quero dizer aqui, porque na nossa vida, o primeiro passo que devemos, o primeiro passo que nós devemos fazer, é, primeiro, buscar o conhecimento e o entendimento, porque existem dois mundos, dois mundos, o mundo, essa matrix aqui fora de nós, que é o mundo turbulento, que é o mundo do egoísmo, do ego, que é o mundo que vai te levar ao sofrimento, porque é o mundo material, é a matrix, né? Se você está envolvido no meio da massa, do pensamento de massa, do pensamento coletivo, de todas as pessoas, você querer fazer algo com as pessoas estão ali, e isso, automaticamente, você vai criar na sua mente um turbilhão de pensamentos e acontecimentos, e você não sabe que caminho tomar, você não sabe o que fazer, tá? E existe, e é este mundo aqui de fora, que é o da matrix, que é o mundo que vai te levar à tristeza, porque é o mundo, é, eu sempre classifico este mundo aqui afora, como, com duas, com três palavras, eu sempre classifico com três palavras, que é o, é, voe, né? Voe, né? O que é que é o voe aqui? O voe, chama-se o V de vaidade, O V de vaidade, O ódio e a orgulha, O é de egoísmo, O é de egoísmo. Então, essas três letrinhas, essas três palavrinhas, é a causa de todos os sofrimentos. E essas três palavrinhas, fazem parte desse mundo aqui, que está fora. Então, isso aqui gera todos os sofrimentos que a pessoa passa. É esse aqui. Então, e esse assunto aqui, ele está ligado ao que eu falei na aula anterior, que é a questão dos fatos, né? Aconteceu um fato na sua vida, e você dá um significado para ele. Por exemplo, a questão da separação que eu abordei. Se aconteceu uma separação, por exemplo, vou dizer que a morte de uma filha, por exemplo, ou de um filho, ou de um ente querido qualquer, né? Aconteceu. E aí, o que que acontece? Você faleceu, e você não aceitou essa separação. Você deu um significado ruim para esse fato, que foi a separação, que é o caso da morte. Você deu um significado ruim, você não aceitou. Tá? Então, o que que vai acontecer aqui? Quando eu dou um significado ruim para algo que aconteceu, automaticamente eu vou gerar dentro de mim sentimentos negativos. Vários sentimentos negativos que vão sendo gerados dentro de mim. E são esses sentimentos negativos que vai gerar com que eu tenha, com que eu fico aqui no campo negativo, com o campo negativo. E o que que acontece? Esse campo negativo, o que que eu vou trazer para a minha vida? Então, aqui, ó. Quando eu gerei um monte de sentimentos ruim, essa escala aqui é uma escala do Dr. David Hawkes. Se você não ainda viu ela no meu canal, eu vou deixar aqui no link da descrição, ou nos cards, essa escala, um vídeo falando o significado dessa escala aqui, que está ligado aos níveis de consciência e os níveis das nossas emoções. Então, quando acontecer um fato na minha vida e eu der um significado negativo, eu vou estar aqui, ó. Porque segundo esses caras, do 200 para baixo, são emoções negativas. Eu estou no campo negativo. E do 200 para cima, no campo positivo. Então, se eu dei um significado negativo, de tristeza, olha onde está a tristeza, tristeza, desespero, ofensa, orgulho, raiva, olha onde que vai estar aqui na escala. Tudo abaixo de 200. Isso aqui é uma gama de sentimentos negativos, que se você não souber como sair daqui para o positivo, você permanece aqui por muito tempo. Por muito tempo, se você não souber sair, e quanto mais você ficar aqui, ó, nesse campo negativo, mais circunstâncias e acontecimentos, né, a mesma frequência, pessoas, acontecimentos, você vai atrair para a sua vida. Por isso que a sua vida, quando você está com depressão, com tristeza, por isso que quando você dá um significado negativo, para um fato que aconteceu na sua vida, automaticamente vai te levar à depressão. A depressão é isso aqui, ó. Todos esses sentimentos negativos, junto com todas as emoções, que você vem carregando na sua vida, desde que você foi gerada no ventre da sua mãe. Essas emoções negativas, desde que você foi gerada no ventre da sua mãe, tudo que sua mãe sentiu, foi passado para você pelo corda umbilical. E aí você nasceu, e você cresceu, e você foi... Então, todos os sentimentos que você... Sentimento negativo, de raiva, de tristeza, de medo, tudo ficou guardado dentro de você. Então, e a gente vai trabalhar em outra aula, a questão, essa questão sistêmica, da ancestralidade, que está ligada a esse conteúdo, que está ligado também, às nossas emoções. Por que que nós temos os resultados, que nós temos hoje? Está tudo ligado às nossas emoções. Então, veja bem, se eu fico aqui, nesse campo negativo, aqui por muito tempo, por muito tempo, nada do que eu quero. Às vezes, eu quero realizar um sonho, eu quero conseguir um bom emprego, eu quero arrumar um esposo, ou uma namorada, ou seja lá quem for. O que você quiser conseguir, se você está aqui nesse campo, nesse campo negativo, tudo que você quer, está no campo positivo. Está no campo positivo. E aí, a pergunta que eu recebo todos os dias, Iraíte, como eu saio do campo negativo, para o campo positivo? e aí, Obrigado.